Olá meus amores, tudo bem com vocês? Deixa eu botar aqui Vim mostrar pra vocês, tá? Três modelos de kit de reposição que eu fiz, tá? Pra me ter aqui na minha pronta entrega, tá bom? Eu espero que vocês gostem, que estejam fazendo Se fizer, se copiar, me marca lá no Instagram Pra mim saber que você gostou do modelo do kit, tá bom? E pra você que tá chegando agora no canal, pra você que é novo Eu me chamo Ediane, sou consultora multimarcas, tá? Vou tá virando a câmera, vou tá virando a câmera Pra vocês poderem ver melhor os kits, tá? Vamos lá? Então os kits são esses daqui Olha só, esses daqui é na caixa, tá? Do papel ondulado Essa fita aqui que tá em volta, essa aqui é de gorgurão E essa aqui é de cetim, tá bom? Eu compro elas assim quando eu acho em promoção, né? Porque elas são carinhas Mas olha só, vou mostrar pra vocês de perto Tá vendo? Essa aqui já é plástica Eu acho que super combinou E no kit vem um hidratante de 200ml com uma caixa de sabonete Tá? E o meu famoso ursinho Ai, gente, eu acho que as cores super combinaram Olha atrás o jeito que eu botei o papel Tá? Coloquei assim, né? Pra dar um destaque E na frente ficou assim Tá? Aqui, ó, tá a plaquinha Aí esse aqui, meninas, já é do cereja e avelã Coloquei essa fita aqui, ó Essa aqui já é de cetim Ó Tá vendo? Ai, gente, eu acho que super combinou Ficou uma gracinha Tá? É a mesma coisa Um hidratante de 200ml com uma caixinha de sabonete As caixas tão ali atrás, ó Dos produtos, tá? Eu não tenho problema Tá bom em colocar as caixas Não tenho reclamação E o ursinho, tá? Esse aqui já é o famoso, né? O famoso da Avon Tá? Que é um hidratante com dois sabonetes Aí eu coloquei essas florzinhas aqui, ó De EVA Que a minha irmã tá comprando na Shopee pra mim Porque na casa dela Os Correios fazem entrega Então ela que tá comprando pra mim Tá? Porque se eu comprar Eu vou ter que ir pra fila dos Correios Então ela começou a fazer os pedidos E os Correios entrega Então assim, né? Tá sendo maravilhoso pra mim Tá? Aí eu fiz esse aqui Que esse kit não pode faltar aqui na minha pronta entrega E fiz esses dois aqui Tá? Ó E fiz esse aqui Tá? Ficou amarelo? Olha de longe Esses kits, gente São vendo a certa Acaba eu faço Acaba eu faço E os meus clientes não enjoam Tá bom? E lembrando Que os meus cachepô Eu compro No Albano Embalagens Tá? Aqui mesmo no Rio de Janeiro Tem uma loja física deles E eu compro lá E esse daqui Que é do Do biografia Tá? É na caixinha, ó Do papel ondulado Essa aqui é uma fita plástica Que o nome Eu botei aqui Ai, gente Eu amei Ficou uma gracinha Tá bom? É um Del Com a caixinha do Del E aquela caixinha Com três sabonetes Do biografia Achei que ficou Uma lindeza Essas florzinhas É muito linda Tá? A plaquinha Ó É a plaquinha É uma boa opção Quando a gente Não tem Sabonete Tá? No caso aqui Os meus sabonetes Eles não aparecem Porque pra eles aparecer Eu teria Que colocar Bastante papel E deixar eles Bem aqui em cima Pra não acontecer isso Eu boto a plaquinha Vocês viram Que de longe O cliente Já vê lá A mensagem Com carinho Eu acho Que fica muito legal Essa ideia E a mesma coisa É aqui Já com os sabonetes Se encontram Dentro da caixa Tá bom? De cara A pessoa já vê A mensagem Tá bom? Por isso que eu faço assim Então foi isso Eu espero que vocês Tenham gostado Tá? Se gostou Deixa aquele like Pra tá ajudando a amiga E que Deus abençoe vocês Rica e abundantemente Tchau